Olha a natureza, canta o sol, canta, canta o sol que dá cura à natureza. Vem e não, vem e não, vai, vai cantar e não, vai cantar o rio à natureza. Vem e não, vem e não, vai cantar o rio à sua beleza. Canta o mar, canta, canta o mar e tudo o que ele encerra. Canta o mar, canta, canta o mar e tudo o que ele encerra. Vem e não, vem e não, vai, vai cantar e não, vai cantar o rio à natureza. Vem e não, vem e não, vai cantar o rio à sua beleza. Canta a flor, canta, canta a flor e o perfume que ele encerra. Canta a flor, canta, canta a flor e o perfume que ele encerra. Vem e não, vem e não, vai cantar o rio à natureza. Vem e não, vem e não, vai cantar o rio à sua beleza. Vem e não, vem e não, vai cantar o rio à natureza. Obrigado.